Depois que você investiu ali na empresa que você já começou a se sentir um pouco mais hábito a estudar sobre ações, a entender sobre o mercado, você já está um pouco mais familiarizado com esse assunto você vai diversificar os seus investimentos, ou seja, você não vai pegar todo o seu dinheiro que você investiu ali que você tinha um caixa e vai aportar numa empresa achando que aquilo ali vai dar um lucro, não, não você vai literalmente diversificar, vamos supor aí que você tem hipoteticamente mil reais eu particularmente gosto de diversificar minha carteira perante as empresas que eu consigo acompanhar vamos supor que você está começando agora, então você pega ali 5 empresas de 5 setores diferentes por exemplo, você pega ali uma empresa de tecnologia, você pega uma empresa de saneamento básico você pega uma empresa ali, uma instituição bancária, você pode pegar ali uma aviação, não sei, meu você vai diversificar em 5 setores diferentes esses mil reais, porque aí você está tecnicamente minimizando os riscos ou seja, se você pega todo o seu dinheiro e investe em uma empresa e essa empresa quebra você perdeu totalmente seu capital e aquilo que você estava projetando para o futuro acabou agora se você diversifica em setores, você vê que você consegue minimizar, você consegue ter alavancagem você consegue ter escala, mas você está diversificando o seu investimento e isso aí é uma coisa que realmente você precisa fazer para você tomar como base ali os seus investimentos a hora que você começar a se sentir mais capacitado para analisar mais ações e tomar conta mais de seus investimentos você pode diversificar um pouco mais, mas no começo uma dica que eu dou para você e eu acho bem bacana que seriam 5 empresas de 5 setores diferentes beleza Lucas, já comecei a diversificar, já estou dominando um pouquinho o mercado, agora eu posso parar de estudar? uma dica que eu dou para você, se você acha que você sabe alguma coisa e você já está dominando o mercado essa é a hora de você sentar a bunda na cadeira e continuar estudando porque é muita coisa e o mundo está sempre evoluindo empresas que hoje são boas, daqui a pouco elas podem estar ruins porque a gente precisa acompanhar essa evolução, o mercado a todo momento está gerando riqueza e está evoluindo então se você para de estudar, se você para de se atualizar em relação a algumas coisas você vai ficando para trás, ou seja, depois que você formou a sua carteira de investimentos você precisa continuar estudando e você precisa continuar com a disciplina de aportar todos os meses quando eu falo aportar, não quer dizer que você vai comprar ações todos os meses mas você vai deixar uma porcentagem que eu acho ideal, ter em caixa que é 20% do total do seu investimento em caixa para uma eventual ocasião por exemplo, meu, se às vezes acontece uma queda aí na empresa que você tem investido e você tem a possibilidade de comprar as ações de uma boa empresa com um custo mais baixo se você tem um caixa, você tem a possibilidade de comprar essas ações se acontece uma pandemia, por exemplo, como a gente está vivenciando e as ações despencam se você está tudo totalmente comprado, você não consegue aproveitar bons descontos mas se você tem caixa, você vai conseguir comprar boas empresas a preços descontados e aí que está a mágica do negócio a partir do momento que você começa a analisar tudo, você vai conseguir diferenciar o que é uma empresa boa o que é uma empresa ruim, se vale a pena, se não vale a pena e você vai parar de pensar exatamente em curto prazo então você tem que juntar estudo à disciplina e aí vai fazer muito mais sentido para você investir em boas empresas, investir no seu dinheiro porque aí os seus objetivos de curto, médio ou longo prazo vão fazer muito mais sentido e galera, basicamente foi isso, eu passei aqui rapidão para vocês algo que daria muitos vídeos eu vou continuar fazendo vários vídeos aqui no canal exatamente explicando ponto a ponto de como você analisa, como você estuda, como você aprende, como você investe se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer se você gostou, se inscreve aí no canal, vem fazer parte do time porque vai ser uma honra ter você aqui nesse canal que vem ajudando muitas pessoas e também vem ajudando eu crescer a cada vez mais galera, satisfação total, meu nome é Lucas Santos, esse aqui é o canal FlyFizz valeu mais uma vez Kai Suarez K k K K K K